Bem pessoal, bora dar continuidade a nossa série do jogo do Bob Esponja, Criatura do Ciri Cascudo Spongebob Creature from the Krusty Krab Ainda tô no processo aí de tentar lembrar o nome do jogo, um nome tanto quanto grande, confuso Mas tamo de volta aí com a série, conto com o like de vocês e vambora, gente Aparentemente eu tô pra enfrentar o Gero Pelo menos foi o que disse no fim do episódio passado, que eu tô pra enfrentar o Gero Vou ter uma corrida contra o Gero, alguma coisa assim Nesse estilo Ok Alguém tá me... tentando me impedir de avançar, né? Mas ninguém consegue impedir o Bob Esponja Bem, vou ter que posicionar o item pra lá Engraçado que lá no jogo Bob Esponja A Vingança do Holandês Voador Os pneus geralmente me davam impulso que nem um trampolim, né? Mas aqui não É completamente diferente E aí às vezes como faz pouco tempo que eu gravei o Vingança do Holandês Voador Eu fico com essa mania de... De pular, sabem? Em cima do... Do pneu com a falsa esperança de que eu vou conseguir fazer alguma coisa Mas acaba que eu não consigo fazer nada Não pulo O efeito do item aqui é diferente Do que se tinha lá Caramba, vou ter que empurrar longe pra caramba Nem só a volta que eu vou ter que dar Não faz muito sentido esse trajeto que a gente fez aqui no... No chão Sendo que eu tô aplicando a mesma força Tipo assim, por que que na primeira vez te percorreu tanto, né? Mas tudo bem A fase desse cenário aqui Ou melhor dizendo, a música desse cenário já tá bem cara de Bob Esponja mesmo Bem o padrão dos episódios e também dos... Dos outros jogos aí do Bob Esponja Ok, abriu Coisa também que... Eu acabo percebendo, assim Tendo em vista que eu joguei o batalha... Batalha pela fenda do biquíni Vocês bem que batalha pela fenda do biquíni Mas... Por eu ter jogado faz pouco tempo O Vingança do Holandês Voador Fica muito claro a diferença de objetivo dos jogos Aqui... É um jogo que você coleta peças de carro Enquanto... Na Vingança do Holandês Voador Você ia atrás de letras Você ia atrás de salvar os personagens do Bob Esponja Tipo assim, são ideias completamente diferentes, né? Aqui a gente simplesmente tá num sonho maluco do Bob Esponja Em que ele basicamente tem essa fixação por corrida E é tudo muito, muito doido A casa do Lula é molusco lá, gente É a coisa mais brilhante que eu já vi na minha vida Use o ataque de dash pra empurrar Empurrar as coisas pro local certo, basicamente Mas olhem, posso estar enganado Mas eu acho que é a primeira vez Que a gente vê a vizinhança do Bob Esponja em si Olhem só que doido Dessa maneira aqui no jogo Eu acho que é a primeira vez E o visual da casa do Bob Esponja tá bizarro, né? O que equivale a todo o visual do jogo O visual do jogo é muito maluco, né? Então é tudo meio torto Meio horrendo Meio esquisito E a casa dele tá esquisita A casa do Lula molusco tá esquisita E também a casa do Patrick tá esquisita Tá tudo esquisito A moral da história é essa, né? Tá tudo estranho Assim como todo o visual do jogo É bizarro e é esquisito E é inimaginável Para pra pensar também Que na vizinhança do Bob Esponja Teria uma pista de carro E toda essa Essa construção maluca Que a gente tá vendo aqui, né? Realmente É um jogo bem maluco Tipo assim, ele Ele pega os cenários de Bob Esponja E desconstrói total, né? Cria uma coisa completamente maluca Em cima deles Vou ter que empurrar esse negócio aqui Vambora Bom que o jogo Ele tá sempre orientando O caminho que eu tenho que fazer O que eu tenho que empurrar Então fica bem, bem tranquilo É só me chamar O Bob Esponja quis dizer ali basicamente Que se tiver trabalho É só chamar ele que ele resolve Ok Poxa, gostei de avistar a fenda do biquíni Sabe, é um local ali onde de fato O Bob Esponja mora É esquisito porque o visual tá esquisito Mas, tipo assim, gostei de ver Legal ver que tem esse cenário aí no jogo Isso é positivo, é maneiro Vamos que vamos empurrando E haja coisa pra empurrar aqui também Esse é o último, eu acho Vamos ver Acho que sim E aí vamos ver se a gente vai ter a tal corrida Contra o Gellro Que é a coisa que o jogo tá prometendo Ok Foi, gente Boa Tá ligado Ah, agora a gente vai poder subir Entendi Ah, me espera Não me esperou Agora tem que esperar Não me esperou É eu que tenho que esperar Vou pegar os itens aqui Não sou bobo nem nada A gente vai vendo o que dá pra fazer Opa Ah, aqui ficou bem, gente Ok Imagina que eu tenho que colocar em locais Corretos, né Se ficou verde Geralmente o verde significa É isso aí Tá, ali é pra gente pegar um item especial Interessante Então é pra cá que eu avanço o jogo Pelo que parece Ó Por bola Tá mais um pedaço ali de carro Certamente vai pegar ele Mas antes eu vou Logicamente Eu acabei de descobrir Um cenário aqui A gente vai pegar o item Pode pegar o item Que a gente vai pra lá Calma lá Vamos fazer uma coisa por vez Tá coletado Um de um Ou seja, eu coletei todos os itens desses Aqui da fase Isso é bom Olha, coisa que tá me chamando a atenção No jogo, pessoal Até então O jogo tem muito mais partes de aventura Do que eu esperei que teria Depois que eu gravei o primeiro vídeo E quando eu gravei o primeiro vídeo da série Como eu achei A parte de corrida algo muito marcante Eu cheguei a pensar Caramba, o jogo vai Focar inteiramente nisso Mas não As partes de aventura Tão sendo grandes também Então, quer dizer É um jogo que dosou mesmo Ele dosou a quantidade De cada uma das coisas O que é bom, sabe O que é bom Talvez as pessoas aí Gostem mais da parte de corrida Não sei Mas como eu tenho gostado dos dois Eu tô tranquilo Ó, foi Eu digo assim Certamente tem Pessoas que tem seus preferidos Sabe Ah, eu gosto mais de tal parte Gosto mais das partes de carro Já outros podem achar Essas partes aí Melhores Mais legais A gente vai ter que descer Claramente ali O jogo já nos mostrou Que eu vou ter que descer Pra resolver Todo um problemaço De empurrar itens Caramba É a área Pra gente explorar aqui Coisa pra caramba Que a gente vê Tem um item ali Piscando De repente O jogo quer indicar Que aqui tem um deles Pra pegar Alguma coisa assim O item que tá piscando No meu HUD Ali Nas minhas informações Na tela É, vamos ver Vamos ver, né Vamos ver se é isso mesmo Por enquanto Nada do Do personagem em si Que apareceu ali Mas tudo bem Ah, ele tá lá em cima É isso aí mesmo Ele pisca quando tem Algum próximo Eu acabei de ver Tá ali pra esquerda Lá em cima Ok Interessante eu observar isso Porque é bom Que eu fico atento Quando tiver o personagem Piscando ali na tela Eu dou uma olhada Se eu estou visualizando Nele pra tentar Pegar depois Ok Como é que eu vou subir Ah Explicado Dê conta Dos caras maus Basicamente isso Mais Dê conta De todos os caras Maus Maus Eu achei super esquisita A questão de vir Dois caminhões diferentes Poder ter vindo só um E nesse um Ter vindo todo mundo junto Né Mas Ok Poxa, perdi o item A gente sumiu Paciência Eu vou ter que subir Depois De alguma forma Vou empurrar Esse negócio aqui Logo Pessoal Eu acho A gente já deixa Conectado Tá bom Que quando eu subir Eu já vou ter Todos os caminhos Pra ir Teoricamente Mais ou menos Isso Vou fazer o seguinte Eu vou subir Vou ver se eu consigo Interagir com o botão Com o negócio Que tem lá E aí dependendo Como for A gente volta Poxa Bola esponja O erro foi meu Confesso Eu demorei Pra apertar o botão Não devia ter demorado Mas Fazer o que Né Vamos de novo Volta o cão Arrependido Tem que ser rápido Pra caramba Eles botaram os itens Muito próximos Ali Aí no que eu aperto Bola Eu já tenho que apertar De novo Tem que apertar De novo Tem que apertar De novo Não deu errado De novo Caramba Doideira Tô empacado Numa parte Que teoricamente É simples Vambora Né Tentei pular E pulou Não deu Tô me complicando No segundo Ali O segundo Tá me quebrando Vira o macete Né Pulo do meio Minora o do meio Tá tudo certo Ok 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 Pulo do meio Ignora o do meio Que dá certo Fiz de novo E deu certo Pra caramba É aqui Eu já não sei Se Deu certo Deu certo Também Tô falando Poxa Ignorar alguns Tá valendo Super A pena Tá me fazendo Passar Tá ótimo Ué Como que eu pegaria Aquele lá Pessoal Bem Se alguém souber Como pega Aquele lá Comente aí Porque eu não achei O que é pra fazer Uma pena Né Ó Como que eu chegaria lá Faz muito sentido Tá longe Pra caramba Enfim Doideira Não Não achei Paciência Achei um botão Quem sabe Esse botão Me dá Aquilo que eu preciso Ó Aí sim Meu amigo Aí sim Essa é a coisa Né Uma pessoa Que explora o cenário Acaba descobrindo Os segredos Quem não explora Acaba ficando sem mesmo Tô sendo bonificado Tipo assim O jogo tá me dando Um prêmio Por ter procurado tudo Aí eu tô achando Locais interessantes Por aí Ó Tô de bola Bob Esponja aqui Eu acho que ele não tem A animação de segurar Na beirada Se ele tivesse Eu acho que ele segurava ali Mas tem problema não Pera Pega Vambora Vambora Peguei Agora é voltar tudo Vambora Se tudo der certo Tá pra acabar mais uma área E essa área aqui Ela foi grandinha Se a gente for parar pra pensar O tempo que a gente ficou A gente percorreu um bom Bom período E confesso que eu tô sentindo Saudade das partes de carro Pessoal É muito doido jogar esse jogo Porque ele te faz sentir Esse tipo de saudade Essa vontade de De você jogar De você jogar coisas Diferentes Acho que o cenário É muito linear Não cheguei a falar Sobre isso ainda Aqui nos vídeos Mas esse jogo Ele é muito linear Tipo assim Você não tem Exploração livre No cenário Ao ponto de você Poder voltar Não é um mundo aberto Que nem Que nem a vingança Do holandês voador Como ele é um jogo Bem linear Tipo assim Você tem que avançar Pra tal área E acabou Não tem como você voltar E tal Como não é um mundo aberto Ele acaba meio que Criando na tua cabeça A vontade de jogar Coisas diferentes Por isso que Volto a dizer Interessantíssimos Os momentos de carro São bem legais Pra dar essa quebrada Essa Essa diferenciação De gameplay mesmo Vamos eliminar Essa aqui Já corta Pro outro Ó Vieram dois Ao mesmo tempo Coisa boa Errou Foi O jogo Tá basicamente Me punindo Aqui né Porque ele tá Fazendo enfrentar Vários Vários Personagens Pra ter acesso A peça Que eu já Cheguei Até ela O jogo Não vai me dar Enquanto eu não Eliminar Todo mundo Ó Show Pega tudo 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 Antes que suma Eu acho que vai sumir Não tenho certeza Pra ser sincero Tá Acho que eu peguei Tudo E aí Ah Vou salvar Estranhei Fiquei assim Ué Vai acontecer o que Agora né Mas Vai continuar Direitinho Sempre fico com receio Porque tem Várias séries Aqui no canal Que já aconteceram Algum bug do jogo Para a gente Travar e não continuar E eu tive um problemaço Para avançar no jogo Mas Não é o caso Aqui né O jogo só demorou Para carregar Vai enfrentar o Gary Olha hein O Gary é como é que está Pessoal O próprio Gary é o veículo Ele não está usando um veículo Ele é o veículo É muito doido Vambora Ó Agora o meu Meu carro foi Melhorado Ele teve uma melhoria E agora eu posso apertar o R1 Para usar o turbo Aparentemente eu tenho Cinco usos de turbo Ali ó Ah Você joga casco Guero Para me atrapalhar É sério isso? Olha a torcida ali Torçando para o Bob Esponja É isso aí É o protagonista do desenho Não é à toa não Deu uma acelerada Mas pena que o turbo É limitado Isso aí do turbo Ser limitado É meio ruim Olha só Só tem mais três usos Isso é bem ruim Não sei se eu vou ganhar mais depois Mas poxa Chato né Podia coletar alguma coisa No meio da pista Que me desse Mais turbo Sei lá Mas acho que não é o caso não Acho Tudo que eu estou falando aqui É mais por achismo Tá pessoal Nem ideia Fazer o turbo de novo Olha a velocidade que ele alcançou Pessoal Como é que ele passou A linha de chegada Doideira Ainda assim Acho que eu peguei Muitos itens do cenário Essa pista aqui Foi hiper produtiva No sentido de itens Peguei bastante coisa E está sobrando um tempo legal Para a gente continuar pegando Que é bom né Só não peguei aquele dali de bobeira Calma Peguei Tá É só um item ali Um veículo no meio do caminho Achei que não daria para Passar Mas passei Bem eu ganhei mais turbo Pessoal Eu não sei se é tempo Que me faz ganhar turbo Eu não sei qual é o esquema não Eu não estou de olho Sempre ali no canto inferior direito Para saber como é que é Mas Eu ganhei Estou ganhando turbo De vez em quando Não sei se é a cada volta Terminada que eu ganho mais Tem que ficar mais de olho Correndo pra caramba Cara no fundo dele ali Doideira Não peguei o item Impressionante Nas três voltas Tudo errado Para eu não pegar O item que estava ali no caminho Um, dois, três Peguei tudo Boa Ali eu juntei Turbo com turbo Basicamente Porque aquelas setas Que estão no chão Me dão turbo Aí eu lancei turbo Na mesma hora Foi o turbo do turbo Rápido como relâmpago Frase que ele falou ali Não sei se na época Já tinha carros É uma coisa até se ver Se o filme carros Já havia sido lançado Mas Se sim Poderia até ser Uma referência Ele falar que está Mais rápido que um relâmpago Vou salvar sim Com certeza Inclusive eu devo estar Para terminar o vídeo Estou dando uma olhada aqui Já passou de 20 minutos Então está naquele tempo Que mais ou menos Eu falei para vocês Que faria E aí a princípio O próximo vídeo A gente vai jogar Uma parte de aventura Ó Vamos ver Patrick dormindo Não, não Hã? Esse foi um sonho Esquisito Enrompemos o Programação Para falar que o Patrick Patrick está Que? Aparentemente Tem algum tipo De Patrick Na cidade Que é do mal Uma coisa assim E aí a gente vai jogar Com outro Patrick Para salvar o dia E esse Patrick É um herói Que a gente está vendo Gente, muito doido Muito doido Mas é isso A gente continua A partir daqui No próximo vídeo Inclusive gostei Para caramba Do visual Olha só que diferente Então não esqueçam do like E até o próximo vídeo Gente Tchau Tchau Tchau